Então, mas nós sabemos que com certeza o wrestling ali do bus é um wrestling muito duro. Nós temos hoje um diferencial aqui na equipe, que se chama Ali Reza, que é o nosso professor de wrestling. O Brasil sempre foi muito deficiente com esse wrestling, realmente foi. Muitos brasileiros deixavam o país até com essa desculpa, não, eu vou pra lá porque lá eu tenho wrestling, lá eu tenho wrestling. Então nós trouxemos um iraniano sinistro de wrestling, mas assim, sinistro. Não só no wrestling, mas ele também é conquistador de MMA, então o wrestling dele é totalmente voltado para o MMA. Ele tem uma visão para o jogo, assim, muito, muito boa. O Irã é uma das maiores potências do wrestling. Posso até estar falando besteira, peço desculpa se eu estiver falando, mas se eu não me engano, o Irã está até à frente dos Estados Unidos como potência do wrestling. Se eu não me engano, eu acho que é a segunda ou terceira maior potência do wrestling do mundo. E a gente está com o treinador aqui. Inclusive, eu tenho um atleta meu, que fez até... Aí, olha, o Ali com os bares. Inclusive, eu tenho um atleta meu, que ele foi... Ele era lutador de MMA, hoje não é mais, né? Ele é 7-1, 7 vitórias em um revés. E ele acabou morando na Rússia seis meses. E ele morou, hoje mora nos Estados Unidos, ele morou um tempo nos Estados Unidos e terminou lá cá. Ele treinou muito com o Khabib, ele treinou muito com o Makachev, ele treinou muito com esses dois na K. E ele falou pra mim, ele falou, Lima, eu fiz muito o S na Rússia, fiz muito o S na K. Ele falou, sinceramente, cara, na minha opinião, o melhor treino de U S que eu já fiz foi o do Ali. E ele fala, quando marcou o Loto Makachev, a gente até conversou sobre o Makachev, sobre o Khabib, sobre o treino de U S, a gente conversou muito. Então, assim, eu estou muito satisfeito com o Ali. Eu acho que, assim, nós não temos o melhor treinador que... Nós não poderíamos arrumar o melhor treinador que o Ali, realmente era um cara fora do normal. Tanto é que as pessoas que treinam com ele falam isso. Até pessoas que já treinaram, como esse meu atleta que eu falei, mas outras pessoas que, às vezes, fazem uma visita aqui. Alguém que já veio de... Às vezes, alguém que já treinou lá na Rússia. Ou até lutadores do UFC que, às vezes, fazem uma visita pra nós e fazem um treino dele. Fica surpreendido com a técnica e a experiência dele. Então, assim, eu estou muito satisfeito com isso. E a gente está tentando incorporar nos nossos sparrings um jogo mais parecido possível com o Dom Makachev para essa luta.